Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver, a gente vai voltar a ver aquele PC Gamer de R$1.100 que eu tinha comprado no Mercado Livre, que tinha um i7-2600 com 8GB de RAM, um HD de 1TB, uma fonte de 550W e uma GTX 760 de 2GB. Aparentemente o PC era legal, era interessante a configuração pelo preço que estava custando o computador. Veio bem condicionado, mas pra quem chegou a conferir aquele vídeo, viu que o PC veio com o gabinete quebrado na parte da frente. O plástico do gabinete veio quebrado, com certeza no transporte que danificou o produto. Naquele vídeo passado, daquele PC, a gente só inicializou ele, ele iniciou o Windows, mas a gente não chegou a fazer um diagnóstico completo do hardware pra ver se ele estava funcionando corretamente ou não. E aí que vem a questão galera, a continuação desse vídeo de hoje. E olha, o negócio não tá bom. Sabe por quê? Placa de vídeo tá dando artefato, cara. Por quê? Não acredito. Que, Miguel? Que artefato que é, rapaz? Que que é isso? Que tá... Não sabe o que é artefato? Pois bem, artefatos são sinais, são cores ali fora de ordem que aparecem no monitor quando a placa de vídeo tem problema de hardware. E que geralmente é problema de solda BGA do chip gráfico na placa de vídeo. Pois é, eu fiz o teste de estresse na GPU e um teste de estresse muito rápido, o teste de 1 minuto, a GPU fica extremamente quente e dá artefato. Pois é, galera. Ficou complicado agora. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o sintoma, esse artefato de fato... Esse artefato de fato ia dizer... Quero mostrar esse artefato que tá acontecendo no computador. E eu quero dizer pra vocês também que eu conversei com o vendedor, com o antigo dono desse computador. Eu expliquei a situação, disse que tava dando artefato. Mandei uns vídeos trocando uma ideia pelo WhatsApp. E a gente chegou a um acordo de o seguinte... Eu pedi um estorno de 300 reais no valor do computador. Então, ele que tinha custado 1.100 reais a bater dos 300, ficou custando na verdade 800 reais. E eu pensei assim... Com 300 reais, eu pesquisando no Mercado Livre, eu consigo achar uma GPU do mesmo nível de poder gráfico pra substituir essa GTX 760 que tá dando artefato. Ou seja, o vendedor me dá esse estorno, eu consigo repor a placa de vídeo, ele não sai perdendo totalmente, porque tinha a questão do que? O computador veio estragado. No envio ele foi estragado. Vamos olhar, vamos olhar. Bem, antes de continuar a história aqui, espero muito que vocês gostem. Se curtir, dá um like, se inscreve no canal, se ajuda a comunidade, me dá uma informática, me dá essa força. E vamos lá! Ó, galera, esse aqui é o PC pra quem não lembra, ó. Aqui, ó, que ele veio estragado, ó. Eu botei uma fita do Rex pra deixar mais durinho aqui, mas aqui o bicho detonou, ó. Tá tudo solto aqui, ó. E na verdade o fã aqui também, ó. O fã detonou aqui, ó. Ele soltou. Ó, agora começou a girar. Não, ele tá totalmente solto o fã aqui, ele também bateu na viagem, tá? Então o frontal aqui, ó, o plástico aqui, ele não gruda mais nada aqui, tá? Ele detonou na frente. Isso foi no transporte, tá? Isso foi no transporte que aconteceu isso. E o PC aqui, então, tem uma placa-mãe H81 da BioStar, com 8 GB de Hutton lá em cima. Tem um i7-2600 de segunda geração. E uma GTX 760 da MSI. A placa é bonitona e tal. A fonte da 17, de 550 watts. E HD de 1 Tera. Aconteceu de dar artefato. Eu fiz o teste. Verifiquei a saúde do HD. Esse HD de 1 Tera aqui. É um Seagate de mil gigas aqui. Ele tá trabalhando normal. Tá saudável. Tá beleza. Sem nenhum problema o HD. Milagre, né? Porque quebrou aqui, bateu o negócio. E não estragou o HD. Show! Então, ganhamos aí. Memória do sistema, memória RAM. É só rodar o diagnóstico do Windows aqui. Diagnóstico de memória do Windows. Fazer o teste pra ver se a memória tá ok ou não, né? Vamos reiniciar aqui agora pra fazer esse teste aí. Ó, reiniciando o PC. Já vai começar agora, em vez de iniciar o Windows, começa o diagnóstico de memória, né? Vai rodar dois testes. Um de dois. Nenhum problema detectado até agora. Então, deixa rodando aqui até chegar a 100%. Terminando o teste 2. Quase 100% concluído do teste geral. Nenhum problema foi detectado até agora. Detetado. Nenhum problema foi detectado. Então, isso significa pra nós que memória RAM do PC também tá ok. Então, iniciou de novo. Memória ok. Mas agora, quando a gente for fazer aqui, ó, o teste do Fullmark, que é o teste de estresse pra GPU, eu vou abrir aqui também o GPU-Z pra gente ver as informações da GTX 760. A gente vê as informações normal dela. Tanto de CUDA Cores que ela possui, quantidade de memória, GTX 5, clock, etc. Vou deixar aberto aqui os sensores, as informações. E vou abrir aqui o Fullmark. Ó, a placa tá com temperatura de 47, 48 graus agora em stock, em idle. Ela nem tá com cargo, ó. O GPU load dela tá em 1%. Ou seja, não tá trabalhando nada. Então, com isso eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer um GPU benchmark no preset fogo de 1080 aqui, ó. Go. Vou deixar pra olhar os sensores. Ó, a questão de segundinhos. Olha a temperatura como é que tá ali. Não rodou nem 10 segundos. Já tá em 95 graus Celsius a placa. 96 graus Celsius. Ó, os fãs disparam. O consumo da placa é de 147, 140 watts, 150. E a gente tá tendo um problema térmico aqui, ó. 97 graus Celsius, 98. Tá chegando aos 100 graus. PUTA VIDA! Então, como ela super aquece desse jeito aí, provável ter uma falha aí na solda BGA. Eu não sei se fazendo a limpeza da placa, trocando a pasta térmica, colocando uma boa pasta térmica, vai chegar a resolver isso aqui. Porque tá muito crítico a questão dessa placa de vídeo aqui. Olha lá, tá em 98 graus. Vai terminar o teste agora. Baixou a temperatura imediatamente. Tá muito quente, né? Muito quente. Extremamente fora do normal. Vou colocar um teste de estresse aqui. Go. Ó, de novo, ó. Segundinho esse teste. 98 graus Celsius. Aqui no PCB da placa, na parte de trás, se eu medir no centro aqui, onde tá o chip gráfico do lado oposto, né? A gente tá medindo 59 graus Celsius. E o nosso sensor aqui no software, a gente vê que tá batendo quase assim. Não, é muito, muito perigoso essa temperatura aí. Ó, galera. Depois do teste de estresse, tá aí a beleza. Olha o artefato aí. Tô apertando o botão Windows aqui pra abrir o menu iniciar. E a gente tem todos esses artefatos aqui, de fato, ó. Tem todos esses artefatos aí. Fica a imagem bugada, ó. Ó, o mouse tá mexendo lá, mas fica tudo trimelico, né? Quase não responde mais, ó. Olha a janela aqui, o jeito que tá, ó. Ou seja, a GPU, a placa de vídeo aqui depois do tempo de estresse, com essa temperatura alta aí, não aguenta, ó. Tá, acontece isso aí. Agora o mouse trancou, travou. Não responde mais. Então pra quem não sabe o que que era, de fato, é justamente isso aqui, tá? É a placa de vídeo com mau funcionamento. O hardware mesmo, a peça com um defeito, mau funcionamento, que gera esse resultado aqui pra gente. E geralmente isso aqui é defeito de solda BGA, ou seja, teria que ser feito um trabalho aqui de reballing nessa placa de vídeo aqui. Agora, se eu resolver a questão de temperatura e baixar a temperatura, talvez não chegue nesse ponto aqui. Talvez dê pra utilizar mais um tempo a GPU, mas o mais correto de fato é fazer um reballing aí, que é a ressolda do chip gráfico de novo. É justamente por esse teste aqui, que eu enviei esses resultados aqui, que eu decidi conversar com o vendedor pra combinar. Porque a GPU, ó, agora reiniciou. Reiniciou o PC. Vamos ver. Ó, ele volta com a imagem aqui de novo. Já deu uma esfriada a GPU lá, certo? A solda deve ter voltado no ponto que funciona. E quando esquenta, né, dá a dilatada ali. PCB dilata, a solda do chip gráfico solta e daí dá o artefato. Então justamente com esse sintoma aqui eu conversei com o vendedor e a gente fechou em ele me dar um estorno de 300 reais, né? Devolver 300 reais e com esses 300 reais eu pesquiso uma GPU que tem o mesmo nível de poder gráfico aqui pra colocar no lugar da GTX 760. Aí eu respondo tudo ok. Porque como eu tava falando no início do vídeo, eu fiquei pensando assim no lado do vendedor também, tá, galera? Porque assim, isso aqui do gabinete não é culpa minha, comprador, não é culpa dele como vendedor. Eu tinha o meu direito de até 7 dias de testar o PC e ele com esse defeito aqui, se eu quisesse devolver eu poderia devolver. É a política da plataforma, do Mercado Livre no caso, né? O que acontece? Eu ia ganhar meu dinheiro de volta, tranquilo, e o vendedor ia receber o PC, agora com esse defeito aqui do gabinete, e ia ter ainda um desconto do frete. Ele ia ser descontado o valor do frete que foi gasto. O Mercado Livre ia descontar pra ele o frete de volta. Eu não ia ter que pagar frete nenhum. Ou seja, o cara ia receber de volta o PC dele quebrado, ia perder uns cento e poucos pila do frete de volta pra ele, e ia ter que vender o PC de novo agora com esse quebrado aqui, ia ter que baixar mais ainda o valor. Então acabou de fato fazendo essa devolução de valor, né? E ainda ficou bom pra ele. Então agora basta de fato a gente tentar resolver a questão dessa GPU aqui. Vamos fazer uma limpeza nela, pra ver se vai dar alguma diferença, ao menos na temperatura, e ver se depois do teste de estresse, chega a dar esse artefato ou não. Então vamos lá. Abri a GPU aqui, galera. Negócio interessante. Não tinha notado ainda. O lacre da MSI ainda tinha aqui no parafuso. Aparenta que ela nunca tinha sido aberta, essa GPU aqui. Parece ser a primeira pasta térmica mesmo. Por dentro, a placa aqui, ela tá bem preservada mesmo. Muito bem preservada essa GPU. Isso aqui é um negócio muito legal, cara. Só de fato pela idade mesmo que ela tá dando o artefato, né? Não é pena, mas assim, questão de conservação aqui do lado de dentro mesmo. Claro, tirando a parte de excesso de poeira, né? Que tá bem forte mesmo, porque é uma GPU um pouco mais antiga, então é aceitável, né? Até que o condicionamento dentro aqui da GPU tá muito, tá de bater palma na verdade, cara. Só de fato o estanho aqui mesmo, a solda, que já deve ter depreciado e já deve ter dado tempo de vida útil, né? Uma pena. Então eu vou pegar, vou tirar essa pasta térmica aqui que tá seca, tá? Extremamente seca. E botar uma outra. Pasta térmica nova. Coloquei essa aqui, a Clore Master Master Gel Maker. Vamos ver o que vai rolar. Então agora que foi trocada a pasta térmica, vamos pro teste da verdade mais uma vez. Será que a gente vai conseguir resolver aqui a temperatura? Será que vai ajudar alguma coisa, né? Aqui em Idle a placa tá com 31 graus Celsius agora. Antes, na mesma situação, tava em 38. Então se partir desse princípio aqui, a gente tá bem. Então vamos lá. Começar aqui o teste em 1080p. Mais uma vez. Ó, rodou aí menos de 10 segundos. Nossa temperatura agora tá 52, 53 graus Celsius. 54 e aumentando. A rotação dos fãs aqui já não foi aquele estouro que nem era antes. Ó, 62 graus Celsius agora. 63, 64. Não, realmente tá muito melhor do que tava antes, hein? Essa pasta térmica aqui realmente fez milagre. Uma coisa que ainda tá me chamando a atenção é que a fonte aqui... Não sei se vocês chegaram a escutar esse ruído aí. Ela tá dando... Tá tendo um ruído meio forte, tá? Pode ser alguma coisa normal, um coil whine, tá? Mas realmente incomoda e deixa um pouco preocupado enquanto a utilização do PC com esse ruído que tá na fonte de alimentação. Então pode ser somente um coil whine, que é um ruído normal dos componentes, mas também poderia vir a ser algum sinal de que a fonte não tá 100%, né? 100% ela não tá, porque já tá rodando, já tá funcionando há um bom tempo, né? Mas aqui a GPU em si, com a troca da pasta térmica, já deu outros 500, é outro uso. Realmente melhorou bastante. A gente vê que o consumo da placa chegou aí a 200 watts. O que antes ela tava sendo bastante limitada, ela tava chegando a 140 watts porque tava muito quente e ela tava limitando ao máximo dela. Antes ela pegava 1.700, 1.800 pontos, agora foi pra 2.500. Então realmente deu uma mudança considerável, considerável mesmo. Claro, né? Que agora eu vou ter que fazer outro teste de estresse durante algumas horas, umas duas horinhas aí, fazendo os outros benchmarks de outros programas que eu tenho aqui, pra garantir que de fato a GPU fique 100%. Então por hora a gente fica, né? Talvez foi resolvida a questão. E com isso, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, me dá essa força aí. Muito obrigado pela presença e por terem assistido até aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!